Para aceitar, eu sou gostosa E eu não vou te largar, vou... Bom, Lia, aqui é a Lia Clark Quero mandar um beijo pra todo mundo do Mundo G Então vem ver minha entrevista aqui com a Babado Beijo e é isso mesmo, hein? Eu e a Lia Clark A gente gosta É muito de uma putaria De uma sacanagem Mas tem que respeitar Ao no cu do mundo Para aceitar, eu sou gostosa E eu sou gostosa